Olá queridos, hoje, dia 29 de agosto de 2021, a gente acaba de receber a primeira remessa de CDs da Barda do Messi. O álbum Cordeiro Fiel foi gravado aqui nesse CD. Amados, isso foi feito com muito carinho e muita qualidade para vocês poder adquirir seu exemplar e ter ele em casa. Eu estou abrindo aqui a embalagem e olha só o que tem aqui, coisa boa. Essas são as capinhas dos CDs com a Banda do Messi, o nome do álbum Cordeiro Fiel e aqui atrás tem todas as músicas. São 15 músicas autorais da Banda do Messi, aqui nessa parte do verso também tem a participação de todos nós porque foi um CD feito de coração, inspirado por Deus e cada um teve sua contribuição. Contribuição que a gente doou para esse projeto de poder fazer uma grande ação social e levar Jesus para as pessoas. Então não fique de fora, compre seu CD, aqui tem 200 cópias, vai acabar em breve, com certeza. Compre seu CD, são somente 20 reais. Com esses 20 reais você é abençoado e também ajuda a que outras pessoas sejam abençoadas.